Está filmando. Nadine, eu estou tremendo tanto quanto você. Cuidadinha para a foto, não é, Nadine? Agora não, Nadine. A mão de filha. Caminha aí. De um jau para ele. Só ela. Pronto, vai embora. Liberta. 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 A Dilma chega ali, vai para a cabeça de um tirado. Tudo vai ser entre as defesas agora. Valeu Bernardo. Vai, Dilma. Está tirando foto. Ah, eu não vi. Nadine, não ande agora não. Deixa que vá parado na parede. Vai liberando. Juliana, o que é isso? Que coordenadora é essa? a 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